Bom pessoal, na vídeo aula de hoje eu vou estar explicando a fazer esse efeito aqui como se fosse uma mesa, né? Um quadro com umas folhas jogadas Então vamos lá, arquivo, novo, você cria um novo documento Vou criar um de 1024x768 pixels Ok A cor, eu vou estar escolhendo a cor para esse fundo Essa cor aqui, você pode escolher qualquer outra cor Ferramenta lata de tinta ou então Outback Space para pintar o fundo Filtro, textura, texturizador Você pode escolher aqui o que você quiser, arenito, tela, tijolo, oneagem Aqui tem a pré-visualização de cada um, eu vou escolher arenito O tamanho você pode escolher O relevo você também pode escolher Depois clique em OK Pronto, já está feito O fundo, né? Agora vamos criar a folha Crie uma nova camada Clica aqui Ou Ctrl Shift N Selecione a ferramenta Marca de seleção retangular Dê um clique, segure e arraste E escolha o tamanho que vai ser da folha Que será a sua folha Dê de dado para resetar a cor do primeiro plano e a cor do plano de fundo Vamos inverter as cores Outback Space Pronto, pintou a folha, né? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer as linhas da folha Vamos escolher uma cor para a linha Escolher essa cor aqui Escolher um pouco mais claro Ok Selecione a ferramenta caneta Deixa eu dar um zoom para chegar melhor Ctrl mais Dê um clique Dê outro clique na ponta Tem que formar uma linha reta Isso Crie uma nova camada Verifique o tamanho do seu pincel Tamanho 3 é o bom Fica melhor Volte para o demarcador Clique com o botão direito do mouse Traçar, demarcador, ok Já fez o traço Segure o CTRL Clique Segure e arraste Para descer o demarcador Novamente Traçar, demarcador Segure o CTRL Vai descendo Para fazer de novo outro traço Pronto, já fez esses 3 traços Agora é só você ir duplicando Que fica melhor CTRL J Ferramenta mover Pronto CTRL E Para estar unindo essas camadas CTRL J novamente Selecione a camada 2 copy Mova Isso CTRL E para estar unindo essas camadas CTRL J novamente E mova Para continuar fazendo a folha Pronto Perceba que ficou uma linha aqui por fora Caso você tenha feito E ficou certinho tudo bem Se ficar sobrando Só aumentar o pincel da borracha E excluir E excluir essa linha Pronto Aqui, a folha já está feita CTRL E para estar unindo Eu vou estar renomeando Para colocar margens E aqui Aqui, a folha Agora eu vou fazer o traço Que tem do lado esquerdo da linha Vou criar uma nova camada Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as margens Só que tem que ser uma linha reta também Isso Vou escolher uma cor Não muito escura Mas não muito clara Ok Ok Traçar demarcador Ok Delete Para escolher o demarcador E pronto A nossa folha Já está pronta CTRL E Para unir as margens Já está pronto E CTRL E novamente Para unir as margens a folha A folha já está pronta Ó Ó Vamos mover a folha aqui ó Já está pronta A maior parte do efeito da folha Quando você Diminui o zoom Fica esse espaço Mas só você dar o zoom novamente Que vai ficar certinho a folha CTRL T Para transformar A folha Se você quiser Mas no caso aqui Eu vou colocar o texto primeiro Para depois ir transformando né É Agora é só adicionar o texto Escolhe uma fonte Que pareça mais uma escrita né Isso Pronto Já está feito né Agora podemos estar alterando a cor Podia ter feito isso antes Só que eu me esqueci né Afinal todo mundo erra É Alterar a cor aqui novamente Pronto Está a cor preta Se quiser pode estar diminuindo o texto né Todo mundo já sabe CTRL T Ou então pela caixa de configuração aqui Tamanho do texto Isso Pronto Aqui o texto já está pronto Converter camada em bitmap Converter camada em bitmap novamente Aí agora vamos estar unindo o texto e a folha CTRL E CTRL E Isso Aqui já está tudo na mesma folha É Agora CTRL T Para transformar A folha Para estar aplicando uma transformação nessa folha né Pronto Aqui já virou O que podemos fazer? Está duplicando Está colocando na frente E girando CTRL J novamente Gira um pouquinho a folha para o lado que você quiser Isso Aí agora se quiser você pode colocar uma sombra né Para ficar mais real Colocar uma sombra Se quiser pode colocar um traçado de leve No tamanho de um pixel Pode ser na cor azul Aí você escolhe Uma cor bem clarinha Aí você vê como você prefere né Então No caso aqui eu vou estar deixando só a sombra mesmo A sombra projetada E vou estar colocando a sombra Nos outros também Nas outras folhas Sombra projetada Ok Sombra projetada Ok Pronto Pronto O efeito já está aplicado E aí nós temos As folhas Podemos estar movendo Colocar elas mais para o cantinho Colocar elas mais para o cantinho né Mais para o meio Olha lá É isso aí Dúvidas Dúvidas Poste lá na comunidade Vídeo aulas Photoshop Brasil Que em breve estaremos ajudando E ao postar sua dúvida Poste no tópico Dúvidas Ou pedidos de vídeo aulas Sempre está uma bagunça aquela comunidade O pessoal tem que estar arrumando E quanto mais a gente coloca na regra da comunidade Que não é para criar um novo tópico Os membros estão criando novos tópicos E depende de quantos tópicos criar Vai ser expulso da comunidade Estamos zelando pelo bem da comunidade É isso aí Beijão, fiquem com Deus e até a próxima